Música Vocês tem problemas para construir riffs usando diferentes efeitos, tipo Wauwai e Delay? Meu nome é Rick Franquiosi, da banda Descolados do Mundo, e eu vou falar um pouco sobre isso para vocês. Música Primeiro eu vou falar um pouco sobre o som que eu estou usando aqui. A guitarra é o captador ativo, ela vai direto para o iPad, que eu estou usando o Bias Effects, da Positive Grid. O centro dos efeitos que eu uso é aqui, então tem o amplificador virtual, tem os pedais, aqui, lógico, todos simulados e tal, mas o Bias tem um som muito legal, eu gosto bastante e ele é bem prático. Bom, a partir daqui, o sinal vem para o Line Selector, em que eu uso no loop o Wami e o Wauwai. Eu deixo eles em uma cadeia separadas, né? Eu ativo quando eu preciso, quando eu não preciso eu deixo eles desligados. E dele, do Line Selector, vai direto para o Ressonate, que é um pedal de uma empresa brasileira, que chama Stardust, que ele é um Boost Delay e um pedal só, eu uso ele para fazer os solos, tá? Aqui tem também o iRig Blueboard, tá? Com dois pedais externos aqui, que são para controlar os efeitos no iPad. Vou falar um pouco sobre o Riff de Anjo, que está no nosso CD, Labirinto, lançado no final de 2015. O Sandro, que é o vocalista dos Rolados do Mundo, ele trouxe uma ideia, né, de uma levada de violão, né, e uma melodia de voz, mais ou menos assim, ó. É, que é basicamente só Lá Maior, né, com algumas incursões aqui da quarta, né, e uma oitava aqui, tá? Mas é tudo baseado no acorde Lá Maior. Mas que, assim, a música a gente viu que estava ficando meio reta, assim, né, estava precisando de um movimento, tá? Aí a gente teve a ideia de um riff, né, de guitarra, com vários acentos e tal, né, pra dar justamente essa ideia de movimento. De forma crua, o riff é assim, ó. Em relação à parte técnica, né, na mão direita, é importante deixar a munheca aqui mole, tá, pra fazer esse movimento, né, e na mão esquerda, eu uso sempre o indicador pra abafar as cordas que não estão sendo usadas, pra evitar alguns barulhos indesejados. Aí, a gente começou a incrementar isso. Bom, primeiro, a gente colocou o Aua, tá? Justamente por causa da variação de dinâmica que o Aua dá, tá? A gente achou que ia casar legal, ia dar um efeito bem legal na música, tá? Ah, e a distorção também, né, um pouquinho de leve pra dar uma, dar um punch, tá? Beleza, mas ainda faltava alguma coisa, né, e aí veio a ideia de colocar um delay. O delay é bem ao estilo The Edge, tá? Ele é em colcheias pontuadas, tá? Vou colocar ele aqui, ó. A gente, no Desrolados do Mundo, a gente toca sempre com o metrônomo ao vivo, né, nos nossos shows. Até porque tem uma parte de pós-produção no CD que a gente achou que era bem interessante levar pros shows também, né? Tem os teclados, tem alguns recordes sonoros e tal, né? As colagens que a gente fez, que a gente achou interessante que tivesse ao vivo também, né? Essa música é no andamento 102, tá? Então aí ficam as colcheias pontuadas nesse andamento, tá? Bom, então com tudo isso, o if ficou assim. Anjo que voa para o céu Chuva que vai o meu quintal Rick, por que o senhor escolheu o delay Uauá, cara? O delay, pelo efeito, pela ambiência que ele deu, né? Que ele trouxe ao riff como um tolo, tá? E Uauá por causa da variação de dinâmica. Somado ao delay, deu um efeito bem interessante, que a gente achou que somou bastante no final, né? Bom, e foi assim que a gente construiu a música Anjo. Confiram o nosso disco, nossos clipes. E obrigado, Música Fácil, pela oportunidade. Valeu! E obrigado, Música Fácil, pela oportunidade. E obrigado, Música Fácil, pela oportunidade. E obrigado, Música Fácil, pela oportunidade.